Segura que a KV comete é da boa, com mina tirando onda e tudo. A espina que sabia de menos conta a história de Susan Cooper, uma mulher que trabalha auxiliando outros espiões direto da base de operações. Um trabalho pouco valorizado que acaba ofuscando uma grande heroína. Mas isso até o dia em que seu parceiro sai de cena e ela se oferece para se infiltrar no mundo do tráfico de armas internacional para evitar um desastre global e vingar seu amigo. Aí a confusão é garantida, né? Mas sério, não é uma simples comédia qualquer. Se liga, o filme é dirigido por Paul Tegger, responsável pelas comédias mais elogiadas da atualidade. Missão Madrinha de Casamento, As Bem Armadas e em breve o reboot de Os Caça Fantasmas. O cara tá ganhando o mundo e sempre colocando as mulheres no centro da trama. Sensacional! E não termina mais badass para viver essa espiã do que Melissa McCarthy, que já tinha trabalhado com o diretor em todos esses filmes que eu já comentei. Parceria boa a gente repete, né? É tipo o Robert De Niro e o Scorsese. O bagulho funciona. E o elenco ainda conta com ninguém menos que Jude Law, Miranda Hart, Rose Byrne, Morena Bacarim e Jason Statham, no papel mais engraçado do mundo, cara. Sério, a gente tem que ver esse filme. Ele é um estereótipo de um espião badass e marrento, mas basicamente é só desastre, cara. É diferente de tudo que o cara já fez. A forma com que o filme combina ação e comédia é de aplaudir de pé. Devia ter levantado a câmera, né? É tudo muito rápido e as piadas são sempre certeiras. É aquele filme que sempre que você reassistir, vai pegar uma piada nova, tá ligado? Tem uma cena sensacional com a Susan humilhando um capanga todo crescido, fortão, fazendo o cara chorar, que provavelmente foi uma das vezes que eu mais vi na minha vida, cara. Tu vai ver. E como todo bom filme de espião, o filme tem sets incríveis em diferentes partes da Europa, que também contribuem muito bem pra esse dinamismo, né? E pra tu ter noção, as sequências de ação foram inspiradas nos filmes dos anos 80 do Jack Chan, que eu acho fantásticas. Atenção especial pra uma cena de luta que rola no meio de uma cozinha que é top. Top! Uma curiosidade interessante é que, anos atrás, em uma entrevista, o diretor Paul Feig comentou que tinha muita vontade de fazer uma espécie de cassino royale, só que engraçado. Isso porque ele era muito fã de James Bond e sabia que ninguém nunca ia chamar ele pra fazer esses filmes, né? Mas vou te falar, acho que depois desse filme o cara tiraria de letra, hein? A espia que sabia de menos recebeu duas indicações no Globo de Ouro desse ano, concorrendo a melhor filme e a melhor atriz de comédia. Então garante um pipocão e vai assistir lá no Telecineplay. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e comenta aí embaixo qual o seu filme de comédia favorito, beleza? Vou nessa. Fui! Fui!